Que bom que você está aqui comigo, essa é a palavra do dia, da noite, da tarde, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Eu sou Edivaldo Brito e aqui estou na Ola de Alagoa, fazendo um tour e convidando você para meditar comigo na palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, não sei as suas dificuldades, as suas lutas, o que você tem passado, mas aqui está um despertar para você, olha para você ver, muito lindo, não é? Tudo maravilhoso, a natureza que Deus criou para mim e para você, olha para você ver, as pessoas estão aqui, então, tudo depende de mim e de você, nós não podemos reclamar de Deus, Deus fez isso tudo para nós usufruirmos, para sermos felizes, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus, não é? Então não reclame, adorem, então. Deus fez caminho para você, muito lindo, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, um grande abraço, seu amigo Edivaldo Brito, até o próximo vídeo, que eu conheço a natureza maravilhosa.